Oi pessoal, então, hoje eu vou abrir 4 surpresas com vocês Então vamos lá? Primeiro eu vou começar com essa massinha aqui Que eu já abri ela porque eu tava morrata de curiosidade Pra saber, claro, o cheiro, mas é muito forte É uma massinha que tem de maçã, limão, sereja, laranja, uva e banana Não é comestível, só tem um cheirinho Não comprem a que tem a tampa assim É muito fedoreto, então eu tô deixando até aberta pra não sair um pouco do cheiro Vamos logo pro que interessa Eu estou muito curiosa pra saber sobre esses buraquinhos aqui Que eles crescem na água Então eu tô aqui com dois potinhos com água E vamos abrir Eles são de borracha E eu vou botar o tigrão na água Vamos deixar ele aqui Depois que tu fizer E aí agora o porcão Deve demorar uns 2, 3 dias Mas tá dizendo que cresce, né? Vamos acreditar O próximo é o Tum Tum O próximo é o Tum Tum Então vem Ah, é da série 2 E é a partir dos 6 anos Peraí, deixa eu filmar aí pra trás Tum 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 Eu pensei que ele venha fora de um pacotinho Só pra dar trabalho pra mim A pessoa, né? Então vamos lá Tem uma coisa Não, vamos ver qual vai ser o meu, hein? Já descobri qual é o meu O meu é esse daqui E agora vamos abrir Ó, já tá crescendo um pouco Por experiência própria que acabou de acontecer Quando você botar na água, não pega ele na mão de novo Sua mão fica meio, ele fica meio estranho O cão já tá crescendo Vamos voltar ele Não vai mostrando o que ele faz, como um monte, não vai Vem bichinho, sai Bichinho que eu saio não Vem bichinho que eu não sei colar Vamos ver como se monta, né Assim Não entendi como se monta Não entendi como se monta, mas tudo bem Agora vamos Depois é o morto Agora vamos ver aqui os dois bichinhos Uh, vai a coça Uh, parece aquele gel de dentro da fralda Deixa eu botar ele um pouquinho assim O porcão O porcão está muito nojento Ah, vou ler o nome desse daqui De Mercury Criquete Mas, não entendi Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Para tudo Para tudo Para, 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 para Para tudo Para tudo Não, não entendi Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Quando os bichos crescerem Eu gravo outro vídeo Pra vocês Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei se você gostou Se inscreva no canal e tchau Desliga a mão da câmera